Ah, Edu, tá precisando de um homem. Ah, Edu, tá precisando de um homem. Ah, Edu, tá precisando de um homem. Ah, e você, por que tá aqui? Sai daqui, agora é minha vez. Bora! Olha, por que ultimamente tá mudada, hein? Ai, olha, que cara preocupado você é. Sai, porque eu não tenho tempo de explicar nada agora. Mas é por causa do sabão? Das manchas? Me deixa em paz. Sai daqui! Não vou te explicar nada agora, por favor. Sai daqui. Me dá cinco. Cinco minutos apenas. Não, nem cinco minutos. Sai daqui. Por que a pressa? Tem um encontro à tarde. Quero estar lá a tempo. Ah, sei. E onde conheceu, hein? Não tenho tempo pra explicar agora. Sai. Se não disseram, não sai. Ai, ai. O que é fora daqui? Sai, garoto. Sai. Hum!